Olá, boa tarde, já está no ar mais um Governo Agora. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira que foram buscar os brasileiros em Wuhan, na China, chegam neste sábado ao Brasil. Eles deixam agora à tarde o país asiático, cumprindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os ministros da Defesa e da Saúde visitaram hoje as instalações que vão receber as famílias durante a quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Ao todo, a base vai receber 34 brasileiros e parentes, incluindo bebês e crianças. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, conversou com a nossa equipe após a visita e destacou que tudo foi preparado nos mínimos detalhes para receber os brasileiros de Wuhan. Eu retorno dessa visita com um sentimento, orgulho, orgulho da capacidade do nosso pessoal que fez parte do planejamento e da execução desse lugar, como da apanha dos brasileiros de forma muito rápida, precisa e eficiente. Pelo que nós vimos lá, todo o conforto, todo o conforto, área de lazer, entretenimento, televisão, internet, foi feito nos mínimos detalhes, né? Então, isso que foi aí o principal, eu volto com o sentimento de orgulho e com a certeza que a missão será muito bem cumprida. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no Rio Grande do Sul. Pela manhã, ele participou da solenidade de reativação da 6ª Divisão do Exército na cidade de São Leopoldo. A 6ª Divisão de Exército foi desativada em 2014 e é conhecida como Voluntários da Pátria. Com a reativação, agora passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. O vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da divisão para o Exército Brasileiro. O comando divisionário tem a capacidade de enquadrar brigadas no cumprimento de qualquer tipo de missão operacional e no momento em que nós temos uma série de problemas aí no mundo todo e que podem respingar aqui dentro do nosso país, ter essa flexibilidade de poder contar com o comando da 6ª Divisão do Exército foi uma decisão extremamente importante. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o vice-presidente acompanha também a cerimônia de passagem do comando do Colégio Militar, que é o segundo mais antigo do país. Ele é conhecido como o Colégio dos Presidentes, porque nele estudaram 5 ex-presidentes do Brasil. Hamilton Mourão também foi aluno da escola. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.